Esse acessório, principalmente nas cirurgias de membro superior, ele vai ser muito utilizado, que são as braçadeiras. Essa braçadeira vai ser acoplada na mesa e, com isso, o médico vai fazer um estudo cirúrgico da região que ele vai operar. Vamos supor, se fosse o membro esquerdo, teria uma braçadeira aqui que ele esticar o braço do paciente para fora, de modo que o médico fique de um lado, outro médico de outro e a gente entre pela frente com o nosso arco cirúrgico. Então, isso vai depender muito da forma que a gente entra nessas cirurgias. Tem médico que pede para a gente entrar de frente, médico que pede para a gente entrar de lado. A gente tem sempre de perguntar para o médico qual que é a forma que ele quer que a gente posicione ali o nosso arco. O legal também é que, na maioria dessas cirurgias com braçadeira, os médicos operam sentado. Isso que é muito bem bacana. Então, você tem que tomar muito cuidado também para você não bater com essa parte de baixo do arco no joelho de algum médico, que os médicos vão ficar bem nervosos, inclusive. Então, comunicação é uma coisa sempre muito importante. Sempre a vida. comunicação é uma coisa que eu fiz fazer com isso. Eu conheço a vida.